Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu chamo Elane Cardoso e hoje é a segunda parte do nosso passo a passo desse lindo modelinho aqui, tapete Fagner, que eu fiz para homenagear meu querido esposo. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e bora lá continuar com a nossa videoaula. Um grande beijo e ótima aula! Prontinho, gente! Terminei aqui a minha volta e já fechei também aqui, ó, com ponto baixíssimo aqui na onde a gente faz duas correntinhas, depois dos três quadradinhos de aumento, já fechei aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Agora aqui nós vamos subir, tá? É diferente essa carreira, nós vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, nós vamos laçar a nossa agulha, pular um ponto de base, no próximo a gente vai fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação, venho no meio do meu quadradinho e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas no meio do meu quadradinho, eu faço mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas no meio, mais um ponto alto. Vamos ficar, então, agora com um quadradinho aqui, aonde ficamos com os três, nós vamos fazer um quadradinho, e aonde tem os aumentos vai ficar quatro também, porque a gente vai respeitar esses aumentos. Aí, aqui, ó, nós vamos pegar no primeiro ponto alto de base e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, venho, pulo um de base, no próximo faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas no meio do meu quadradinho, eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No meu próximo, eu faço no meio também um ponto alto. Duas correntinhas, venho pro meio do meu espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no meu primeiro ponto alto aqui, do meu trabalhinho de três pontos altos de base, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no meio do meu espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, no meio do próximo, um ponto alto. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa curva, dessa mesma forma, colocando duas correntinhas, um ponto alto. E aonde tem o desenho, um ponto alto em cima do meu primeiro ponto de base, duas correntinhas, um ponto alto em cima do meu último ponto de base, pulando o ponto do meio, tá vendo? Agora, nós vamos continuar fazendo aqui, ó. No meio. Um ponto alto, duas correntinhas, venho pro meio do meu espacinho novamente, coloco aqui mais um ponto alto. Novamente, faço duas correntinhas, venho pro meio e mais um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no meu primeiro ponto de base e coloco um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto de base, pulo um, no último, faço um ponto alto. Cheguei aqui na minha curva, vou fazendo agora duas correntinhas na minha lateral, perdão. E venho aqui fazendo um ponto alto no meio do meu quadradinho, duas correntinhas, um ponto alto no meio do meu segundo quadradinho. Duas correntinhas no meio do próximo quadradinho, um ponto alto, duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, na onde começaria a minha curva. Eu vou vir em cima do meu ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular o de base no meio do meu quadradinho, venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas em cima do meu ponto. Eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas no meio, um ponto alto. E assim, nós vamos fazendo a nossa lateral. Pula, faz um ponto alto em cima no primeiro ponto, pula o segundo e no meio, venho e faço novamente mais um ponto alto. Venho novamente, faço duas correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o último ponto dentro do quadradinho, um ponto alto. Duas correntinhas, venho e faço um ponto alto no primeiro ponto. Duas correntinhas, pulo o meu último ponto e venho no meio dentro do quadradinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um dentro do quadradinho, um ponto alto. E nós vamos fazendo essa sequência por toda a nossa lateral e a curva, tá vendo? Que assim nós estamos abrindo aqui o nosso trabalho, fazendo tudo em quadradinho, tá? Pra não ter risco de emborcar, nós estamos fazendo dessa forma, assim, o nosso trabalhinho, tá vendo? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem como tá ficando aqui, ó, a minha curva junto com a minha lateral. Então, vocês vão fazendo exatamente como eu mostrei aqui pra vocês, toda a nossa lateral e a curva nós vamos fazer igual a gente fez aqui. Eu vou fazer agora a lateral todinha até chegar na minha curva pra fazer com vocês, pra não restar nenhuma dúvida, tá bom? Mas caso você ainda encontre dificuldade, acho que perdeu alguma parte do passo a passo e não entendeu, volte o vídeo com paciência e veja aí até onde você parou, tá bom? Mas eu vou fazer agora, quando chegar aqui nesse outro lado da curva, eu venho mostrando pra vocês a continuidade, tá bom? Prontinho, gente. Agora, eu cheguei aqui na nossa curva, já fiz até uma primeira parte aqui da curva, ó, pra mostrar pra vocês. Aí, agora aqui a gente já fez, ó, um ponto alto, né, na onde é o primeiro ponto, duas correntinhas de separação, mais um ponto alto no último. E aí, a gente vai fazer no meio, ó, um, dois, três, quatro quadradinhos. Vem aqui no meu primeiro ponto, fiz um ponto alto, duas correntinhas no próximo, pulo um de base e venho e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas no meio do meu quadradinho, um ponto alto. Duas correntinhas no meio, um ponto alto. Duas correntinhas no meio do meu quadradinho, um ponto alto. Duas correntinhas no meu primeiro ponto aqui, dos três pontos altos, um ponto alto. Duas correntinhas no meu pulo, um ponto de base, no último ponto, um ponto alto. Duas correntinhas no meio do meu quadradinho, um ponto alto. Duas correntinhas no meio do meu quadradinho, um ponto alto. Duas correntinhas no meu primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto, pulo um de base e venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas no meu próximo ponto alto. Duas correntinhas no meio, um ponto alto. Duas correntinhas no meio, um ponto alto. Duas correntinhas em cima do meu ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base e faço um ponto alto. Duas correntinhas no meio, venho e faço um ponto alto. E assim, nós vamos fazer agora toda a nossa curva. Chegou na lateral, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Olha aqui, chegou aqui na minha lateral, vou fazer o primeiro ponto, um ponto alto, pulo um de base, venho no meio e faço um ponto alto. Todos os primeiros pontos, um ponto alto, pulo o último no meio, um ponto alto. E assim, nós vamos fazer os quadradinhos também da nossa lateral e fechamos a nossa carreira. E aí, nesse caso, eu já vou arrematar aqui meu fio, vou cortar ele e vou começar com o fio mesclado também pra fazer uma carreira de destaque aqui antes do bico com vocês. Mas eu venho aqui mostrando certinho, se vocês quiserem continuar com esse mesmo fio, não precisa arrematar. Mas se vocês quiserem fazer como eu vou estar ensinando nesse tapetinho, vocês podem também estar já arrematando o fio de vocês e fazendo com a cor mesclada a próxima carreira, tá bom? Então, vou aqui fazer o meu e já volto com vocês. Prontinho, gente, terminei aqui minha carreira de quadradinhos, ó, em toda a nossa volta. Agora, eu vou estar arrematando o fio e vou começar a minha produção agora com o fio mesclado, tá bom? Olha aí, gente, terminei aqui, né? Já arrematei meu fio, dei meus três nozinhos e já arrematei. Agora, dentro desse meu, das minhas três correntinhas aqui, eu vou entrar, introduzir minha agulha, pegar e fazer minha laçada aqui. Olha, fiz assim e vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho dentro do meu espacinho aqui, onde eu tenho meu primeiro quadradinho e vou fazer dois pontos altos. Dois. Aqui dentro do meu espacinho, do meu ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Formando assim, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. E dentro de cada quadradinho, eu vou colocar dois pontos altos, referente a cada correntinha que eu fiz na carreira anterior. E um ponto alto pra cada ponto de base. E essa carreira inteira, nós vamos fazer ela dessa forma, gente. Preenchendo aqui, ó, com dois pontos altos dentro de cada quadradinho e um ponto alto de base pra cada ponto alto. Dois pontos altos pra cada quadradinho no meio e um ponto alto pra cada ponto de base. Então, essa carreira aqui é só de preenchimento, tá? Nós vamos preencher a nossa carreira inteira de ponto alto. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente estar fazendo o bico juntos, tá? Então, aqui, vocês finalizando, vocês podem também já estar arrematando esse fio que nós vamos voltar para a nossa cor verde água escura... Para fazer as carreiras de finalização do bico. Prontinho, gente, fiz toda a minha volta aqui, ó, de pontos altos. Fechando, ficou um pouquinho embabado, ó, parece que ficou um pouquinho embabadado. Mas, o que acontece? Como a gente vai fazer o bico agora, pode ser que fique certo. Caso o seu, você ache que vai ficar embabadado, você diminui aqui, né? Faz um, nenhum você faz com um, outro você faz com dois. E aí, você vai adaptando conforme seu ponto. Como eu sempre, gente, faço adaptações nos tapetes das meninas que têm um ponto mais apertado... Talvez esse seja um pouquinho aqui o diferencial das minhas videoaulas, né? Para as meninas que têm um ponto mais largo, vai conseguir fazer os meus tapetes com grande facilidade. Agora, quem tem um ponto mais apertado, eu peço a você que se atente aí à densidade do seu ponto... E faço adaptações caso seja necessário. Aumentando correntinha, diminuindo correntinha, aumentando ponto alto aqui, diminuindo... E depois, a gente faz as adaptações necessárias que tiver que fazer no bico, tá bom? Mas, vai dar super certo, tá bom? Vamos agora iniciar com a nossa linha verde-água-escuro, tá? Eu vou fazer aqui, ó, em qualquer parte do meu tapete. Eu vou começar aqui, ó, em cima dessa parte aqui, onde tem os três, eu vou começar por aqui. E aí, eu venho aqui, ó, e engancho a minha linha, introduzo a minha agulha, engancho a linha aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Dentro desse mesmo espacinho, eu vou vir e vou fazer, ó, dois pontos altos, contando com esses três que eu iniciei. Vou fazer duas correntinhas e venho aqui dentro do mesmo espacinho e faço dois pontos altos. Formando, assim, um leque de dois pontos altos separados por duas correntinhas e dois pontos altos, certo? Agora, a gente vai pegar aqui, ó, sem correntinha de separação, eu vou pular um, dois de base, vou laçar a minha linha e vou fazer um ponto alto. Pulo novamente, um, dois de base no próximo, sem fazer nenhuma correntinha de separação, faço novamente um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Exatamente assim, ó. Peraí, que enganchou aqui meu fio. Ó. Dou uma laçada, pulo um, dois de base no terceiro, um ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação. Uma laçada, pulo dois de base, venho e faço meu leque. Um, dois, pulo duas correntinhas, venho dentro do mesmo espaço e faço dois. E assim, nós vamos estar fazendo por toda essa volta, dessa mesma forma que eu ensinei pra vocês, tá? Olha só, venho aqui, faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, pulo um, dois quadradinhos de base. No terceiro, faço um ponto alto sem nenhuma correntinha de separação. Venho aqui, ó, no próximo, pulo dois de base, venho e faço novamente o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Pulo dois de base, venho e faço um ponto alto, sem nenhum espacinho de separação. Novamente, pulo dois de base, faço meu leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E assim, nós vamos estar fazendo por toda a nossa volta. Vou fazer a minha volta aqui, ó, da mesma forma que eu ensinei pra vocês. E depois, eu volto aqui pra dar continuidade no nosso trabalho na próxima carreira, tá bom? Olha aí, gente, tô aqui, tá ficando até maior do que o do fio oito. Olha só que lindo que tá ficando o nosso trabalho. O meu bico deu certinho, tá? Pulando dois pontos altos de base. Olha só, cheguei aqui no final, deixa eu puxar aqui mais pra vocês verem. Cheguei aqui no final, ó, pula um, dois de base. No terceiro, eu vou colocar um ponto alto, deixa eu ver se foca, ó. Pula um, dois de base. No terceiro, um ponto alto. Ficou dois de base aqui, eu vou tá fechando. Então, eu vou fazer aqui. Agora, a gente, pra dar, pra gente fazer a segunda carreira do nosso bico. Olha aí, fechamos aqui agora, ó. Vou laçar aqui, vou pular um, dois pontos no meu terceiro. Eu venho e faço um ponto alto. E aqui, já venho sem laçar a linha na agulha. Vou vir um, dois, três. Fecho aqui, ó, agora com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do meu leque, ó. Fiz dois pontos baixíssimo até encontrar aqui o meio do meu leque. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou tá subindo as três correntinhas e vou fazer aqui mais um leque de dois pontos altos separados por duas correntinhas. E dois pontos altos. Igual o leque da carreira de baixo. Olha só, vamos fazer agora mais um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, vamos laçar a nossa agulha. Em vez de pegar em cima, aqui nós vamos passar por dentro aqui, ó, do nosso ponto. Tá vendo? Fazendo assim um ponto em alto relevo. Então, a gente vai passar aqui, ó, nossa agulha. Vamos laçar. Em vez de entrar, a gente vai passar aqui, ó, por dentro, no meio, ó. Tá vendo? Por dentro, laçar a nossa linha e puxar o nosso fio. Assim, formando um ponto em alto relevo. Olha só que gracinha que vai ficar. Vamos lá, laçar a nossa linha novamente, vir no meio do nosso leque e fazer mais um leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Laço a minha linha, venho novamente, vamos fazer mais um ponto em alto relevo. Passando aqui, ó, pelo meio do nosso ponto alto, por trás. Aí, eu pego aqui minha linha, puxo e faço mais um ponto em alto relevo. Olha só como tá ficando, tá vendo? Venho aqui no próximo, faço dois pontos altos. Dentro do meu leque. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu venho aqui, ó, passo por trás do meu ponto e faço um ponto em alto relevo. Olha só que gracinha que tá ficando o nosso trabalho com os pontinhos em alto relevo, tá vendo? Pra dar destaque. E assim, nós vamos estar fazendo agora por toda essa volta. Leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dentro do mesmo espaço, dois pontos altos. Laço a minha agulha, venho por trás do meu ponto alto aqui, ó, introduzo a agulha por trás e puxo novamente e faço um ponto em alto relevo. Laço a minha agulha e faço ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Venho sem laçar, sem correntinha, só laço a agulha, a linha e passo aqui, ó, e faço um ponto em alto relevo. E assim, vamos ficar por toda a nossa volta dessa forma, tá vendo? Vou fazer aqui a minha volta todinha. Quando chegar aqui, eu volto mostrando pra vocês a continuidade do nosso trabalho. Na verdade, antes de eu ir, a gente já vai chegar aqui e arrematar pra fazer a última carreirinha com o azul mesclado. Porém, eu quero falar pra vocês, se o seu ponto for apertado e você achar que vai ficar pequeno esse trabalho, né, no seu ponto, ficar pequeno o tapetinho. Aqui é o momento que você pode estar aumentando o seu trabalho, tá? O que que você vai fazer? Você vai fazer carreiras de leque de aumento. Você pode fazer três carreirinhas aqui, quatro carreirinhas. Eu vou fazer apenas duas pra finalizar o meu trabalho. Porque eu acho que já tá um tamanho bem bacana o meu tapete. Mas, se você achar que vai ficar pequeno o seu tapete fazendo dessa forma, o que que você faz? Você aumenta mais duas carreirinhas ou mais uma carreira aqui em cima, fazendo alto relevo sempre no meio, fazendo leque sobre leque. Então, aqui é o momento que você pode estar utilizando pra estar aumentando aí um pouco o seu tapete, se você achar que vai ficar pequeno aí no seu ponto, tá bom? Então, você pode estar fazendo com duas carreiras como eu fiz, com três carreiras, quatro carreiras, cinco carreiras do leque. Você pode estar aumentando, que é só seguir, assim, essa sequência de leque sobre leque com pontinho alto relevo. E depois, você finaliza com um mesclado, com a volta toda de ponto baixo e picô, que é a que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? Então, é isso. Eu vou terminar aqui o meu. Se você achar que não vai ficar legal, que vai ficar pequeno, você aumenta mais duas carreirinhas aí do bico pra ficar um tamanho ideal pra você. Mas aqui, pra mim, já está legal, então, eu vou fazer apenas duas carreiras de leque. Mas, como eu disse, você pode estar fazendo com mais carreirinhas aí pra ficar no tamanho ideal para o seu ponto. Então, agora sim, eu vou continuar aqui a minha volta e depois eu volto pra gente fazer a carreira de finalização do bico. Olha aí, gente, tô terminando aqui a minha segunda volta, então, do meu bico. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Vem aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Pegando por trás. Vem aqui no meu próximo ponto, subo uma, duas, três, na minha terceira. Eu fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para o meio do meu leque com dois pontos baixíssimo e vou puxar aqui a minha linha. Vou arrematar o meu fio agora. Puxar aqui, dividir em três partes pra cada lado. Passo um por dentro do meu leque. O outro fica pra fora e assim eu faço três nós. Dois. Três nozinhos aqui pra concluir meu arremate. Corto o rente, meu fio, e tá prontinho. Agora, com a minha linha azul mesclada, eu vou pegar aqui, ó, no meu ponto do meio, onde eu fiz o meu ponto alto em relevo. Vou entrar aqui com a minha agulha e vou fazer uma correntinha apenas. No meu próximo ponto, eu vou vir fazendo um ponto baixo. Pera aí que enganchou. Deixa eu desfazer aqui e fazer novamente. Ó, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dentro do meu leque, eu vou fazer dois pontos baixos. Dessa forma. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, pego nas minhas duas laçadas do primeiro ponto e faço um ponto picô. E aí, dentro... Dentro do meu leque, novamente, eu vou fazer mais dois pontos baixos, tá? E aí, eu vou descendo aqui, ó, pegando ponto baixo pra cada pontinho. Ó. Aqui vai ser um pouco apertado, porque eu caminhei com um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui por cima mesmo. No meu ponto e faço um ponto baixo. Por cima. Faço um ponto baixo. Cheguei dentro do meu leque, já vou também cobrindo aonde eu fiz o meu arremate. E faço dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nos meus dois laçadinhas aqui de baixo e faço um ponto picô. Dentro do meu leque, novamente, mais dois pontos baixos. E assim, nós vamos estar fazendo por toda a nossa volta aqui, tá? Descendo ponto baixo pra cada ponto de base. Olha. E dentro do leque, nós vamos estar fazendo dois pontos baixos. Um picô. E dois pontos baixos, novamente, dentro do leque. E depois, é só descer pegando ponto baixo para cada ponto de base. E fazer a mesma repetição de dois pontos baixos, um picô e dois pontos baixos dentro do leque. E assim, nós vamos fazendo, ó, por toda a volta do nosso trabalho. Vai ficando assim, ó, tá vendo? Vai ficando esse pontinho aqui, ó, de biquinho, tá vendo? Dessa forma. Então, nós vamos fazer isso em toda a nossa volta, em todos os nossos leques, tá? Ponto baixo, chega aqui no meio, é ponto baixo. E vai fazendo assim em todos os nossos leques com esse picôzinho. Olha como tá ficando lindo o nosso bico. Então, eu vou tá fazendo aqui o meu e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a finalização do nosso tapecho. Eu vou colocar ele no chão, vou medir e vou pesar pra vocês. Porque aqui a minha mesa é pequena e esse daqui ficou maior já do que a minha mesinha, tá vendo? Então, vou finalizar o meu e já volto pra mostrar aqui o resultado final. Olha só, gente, que perfeito, que lindo que ficou o nosso tapete Fagne. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula. Que vocês consigam produzir bastante desse tapetinho aí. Dá pra fazer um lindo jogo de passadeira, um lindo jogo de banheiro também com esse modelo, tá? Vou tá pesando aqui o meu e vou tá medindo também pra vocês verem o tamanho que ficou aqui no fio 6. O nosso tapetinho já todo pronto. Gente, de ponta a ponta, o meu tapetinho, olha, ficou com quase 70 cm de comprimento. Ele ficou com 69,5 cm, tá? Ficou até maior mesmo do que o tamanho do fio 8, porque esse eu soltei mais os pontos, aumentei mais correntinhas. Então, por esse motivo, ele ficou um pouco maior. E agora, eu vou ver a largura dele. E olha só, de ponta a ponta, ele tá com a largura de 51 cm, tá? De comprimento, 51 cm. Então, ele ficou com excelente tamanho, tá? 69 por 51, um tamanho perfeito aí pra vocês estarem fazendo, né? 69, perdão, por 51. E ficou um tamanho maravilhoso aí de tapete pra vocês estarem fazendo ele. Vamos ver agora quanto que ficou pesando o nosso tapetinho, tá bom? Então, olha só, gente, 258 gramas ficou esse tapetinho Fagner, 257, 258 gramas. Então, assim, com menos de 260 gramas, vocês conseguem fazer esse tapete nesse tamanho, que tá um tamanho muito bom pra tapete. E olha só o quanto ele é econômico. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. deixa aqui o comentário, o que vocês acharam. E se vocês querem que eu faça mais videoaula desse tipo aqui pro canal, tá bom? Um grande beijos a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!